Fala galera, mais um vídeo do canal, Fórmula Game, todo vai ter para trás de mais um vídeo do canal, que vai ser pequenininho. E seja, como trolaram no web e bora lá. Começando, deixa seu like, se inscreva em 3 segundos. 3, 2, 1, e foi. Você conseguiu? Coloque nos comentários. Vamos lá galera, só tem uma coisa. Aqui o baldeiro, você precisa liberar um funil e um sacado para ter uma pancada dele. Você vai poder pegar todas as pancadas do meio dele. Um funil, quebra, pega um bolo e fazer uma pancada. Aqui vai ser uma pancada. Aqui vai ser uma pancada. Vai ao meu irmão, eu vou gravar uma olhinha pra cima Eu vou gravar o cachorro É uma parada, eu vou fazer a minha palestra Eu vou gravar o cachorro tem as platas, coloca ali que vocês viram que está que já está vindo então galera esse é o vídeo que não ficou tão bom mas eu mostrei o vídeo para vocês, espero que gostem deixe o like e se inscreva no canal porque se não me foi galera até a próxima